Estamos aqui no Hospital Estadual de Rio Apera, Hospital Nilton Barco, junto com o Neve, nossa Secretaria de Saúde. Esse hospital foi transformado nesse tipo de doença. Hoje nós temos aqui 120 leitos de UTI e enfermaria, uns 39 leitos de UTI. Estamos abrindo hoje, nessa data, daqui a pouquinho a Kátia, nossa diretora, vai regular, colocar na regulação esses leitos. 19 leitos de UTI, neste momento, para tratamento de Covid. No futuro, serão transformados para outras enfermidades. Vamos atender outras enfermidades. Mas o hospital está renovado e nós abrindo mais leitos de UTI, para a gente poder fazer o enfrentamento a essa pandemia com segurança e dando segurança à população capixaba. E aí E aí E aí E aí E aí